Coloca a bola na frente, ficou mais aqui pro Botafogo, consegue fazer o corte, Osmã, trabalhando com o Mantuan Lançamento na frente, é pro Salatiel, vai ficar mais aqui pra zaga, Augusto afasta, a bola não saiu de campo Osmã domina, tem dificuldade pra conduzir, mas levou pra linha de fundo, o toque acontece, pro meio, pra batida, pro gol! Gol do Botafogo! E um lindo gol na Fonte Luminosa! Aí a sobra mais uma vez com a Ferroviária, que de novo, manda a bola lá pro alto, Xavier ajeitou de cabeça A sobra fica ainda com a Ferroviária, domina ali o Heitor, levantamento, toque de cabeça, pra fora! Primeira chance, finalmente, concreta de gol da equipe da Ferroviária Teremos mais jogadores ocupando esse meio agora com a entrada do Antônio Aí o lançamento do Tony Anderson, buscando o John Kennedy, a bola vai sobrar pra ele Fintou o goleiro, pé direito, bateu! Gol! Da Ferroviária! Ajeita com Felipe Souto, por elevação Aí o Salatiel com o Jean Vítor, bateu pro gol, mas o jogo já estava paralisado Não, deu pênalti! Deu pênalti! É pênalti para o Botafogo! Mais um jogador de defesa da Ferroviária amarelado A Ferroviária que batalhou pra conseguir esse gol de empate O Botafogo totalmente acuado nesse começo de segundo tempo E o pênalti está marcado Com 10 minutos de bola rolando no segundo tempo O gol pra colocar o Botafogo de novo na vice-liderança Do grupo A do Paulistão Sicredi Todo mundo colocado pra fora, já tem autorização Apita o árbitro pra autorizar o pênalti Salatiel na bola, correu de lado, passos curtos Lá vai ele, bateu! Gol! Do Botafogo! Salatiel batendo o pênalti com categoria, com tranquilidade e com segurança Que tenta jogar individual, não consegue Lançamento da Ferroviária pra fazer o corte Na sequência, outro lançamento na linha de fundo Osman, cruzamento Salatiel tentou ajeitar de letra Não tinha ninguém ali pelo meio, portanto o Saldo faz a defesa Vai ter sobra com o Tomás Inteligente, ajeita o jogo no meio Ronaldo Alves Dominando a bola, Xavier Pra fora Era o Heitor na verdade O Xavier tava mais ali pra linha de fundo